Bom dia gente, bom dia, hoje dia 6 de maio de 2016, estamos aqui em Paris, na França Cara, que espetacular essas construções aqui, olha que magnífico hein, muito lindo Amanhecendo agora, acabei de acordar, saí lá do hotel, cedinho para aproveitar um pouco o lugar, isso aqui se eu não me engano é um Panthenon, uma coisa assim, uma mega estrutura Titi, cachorrinho está aqui Olha lá, que lindo, que lindo Olha que coisa mais linda, olha a imponência desses lugares, esses prédios, olha a estrutura disso tudo, que energia que tem que se torcer, coisa mais linda, se eu não me engano é o Pantainon, Pantainon, Centro Cultural da Irlanda Olha a imponência dessas, dessas ruas, olha que bonito Chique Olha esse negócio aqui, que coisa bonita Vem, por favor, a favor, a opção Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí